A nostalgia hoje vai ser completa, hoje nós vamos relatar as melhores músicas, trilhas sonoras do Super Nintendo, cara, a regra é bem clara, se o jogo é épico, a trilha sonora também é. Fala sobre isso, Alex na área, tudo bem com vocês? Bora galera que hoje o coração vai bater forte, aumenta o som porque vocês vão escutar, vocês vão viajar no passado, às vezes você pode fechar os seus olhos para escutar essas trilhas sonoras do Super Nintendo que eu vou trazer incríveis, já sabe, se faltou algum deixa nos comentários e também fala nos comentários qual que é a sua preferida dessas 10 que eu vou trazer para você. Bora para o vídeo que tá barra pesada! E o primeiro da lista já emociona na intro, quando aparece o ícone da hardware e logo em seguida o vovô Kong girando a manivela da vitrola com a música mais encantadora mostrando que o que vem por aí vai ser incrível. Galera! Cara, não é só a música não, essa intro é linda, é incrível, com vovô Kong ali girando a manivela e logo após o Kong chega mano, chuta o balde, coloca aquele beatbox, sei lá como é que fala? Aquele monstro de som lá tocando, aquele pum-ti-tu-pum-ti, é lindo demais mano, esse jogo é épico desde a introdução. Mas a música que quero destacar de Donkey Kong Country é a fase da água cara, muita nostalgia. energia. Ela tem uma vibe mesmo de oceano e às vezes uma sensação até de vazio, de melancolia. E agora galera, Killer Stink, mais um da Hairware, Hairware, Hariwari. Como é que você falava na época? Tira aí nos comentários como é que você falava na época. Killer Stink também, na tela inicial já temos a música mais marcante logo após ele falar, Killer Stink. E começaram aquele rockão que já dá uma vibe de rock balboa, que comecem a pancadaria. E galera, a fase que eu tenho, a música, a música e a fase que eu tenho pra falar pra vocês aqui é a da Urk Shit, Urk Shit, também fala aí como é que você falava. Cara, além de ser assim, é uma das fases mais bonitas que tem, também tem a música mais topzera de todas. A música é inesquecível, a cara dos anos 90, tipo House Music, sabe aquelas músicas das antigas? Vê se não lembra e curte aí galera. E galera, o que eu vou falar pra vocês agora, eu vou falar de Star Fox. Cara, a introdução é uma das mais épicas, cara. Star Fox já, cara, a música é muito emocionante, sei lá véi, é muito Maverick, muito Top Gun, cara. Eu amo, amo, amo de paixão a música. De vez em quando eu boto a música do Star Fox rolando aqui, pra dar aquela climatizada na hora de criar vidros, tá ligado? Todas as músicas das intros serão ressaltadas e digo que o jogo começa pela tela inicial. Se a intro é boa com a música, o jogo é bom. Bem, na maioria das vezes, Star Fox é fabuloso a sensação da intro. No espaço, com os polígonos entrando em cena, é uma vibe bem Star Wars, cês tão ligado? E já destaco a música da primeira fase, que mistura muito sentimento. É a primeira vez que peguei Star Fox pra jogar, eu não entendi nada. Mas a música marcou, com aqueles bichinhos que eles ficam falando ali. Cara, no início da fase, com um monte de bichinho falando, um sapinho, acho que é um panda, eu não lembro agora direito o que que era. Falando com a gente, nossa, muita viagem. É muita vibe de Star Wars, né? Você entra, começa assim, aqueles polígonos na primeira fase, e aqueles bichinhos ali embaixo falando... Cara, é muito legal. Véi, a música é muito sensitiva, na hora que você começa a jogar ali, você se sente de fato no espaço. E o próximo jogo dessa lista, rapá, rapá, a introdução... A maioria do que eu vou falar aqui, a introdução é muito marcante, né? A maioria das músicas principais são as da intro, a que mais fica marcada na memória. E esse jogo não é diferente, eu tô falando de Super Metroid. A intro sim, ela é muito marcante. Ela lembra muito os filmes da franquia Alien. Percebe só, o som é muito suspense, irmão. Muito vibrante, instigante, suspense. Vai tocando ela e escrevendo a introdução, mostrando os flashes. Mas a música que me marcou demais foi a do primeiro chefe, Hitler, Dragon Time. Olha só, parece música do James Bond e lembra também um pouco de Top Gear. Vai, escuta só essa música progressiva, vê se a gente lembra o Top Gear. Galera, o jogo que eu vou falar agora pra vocês, a introdução ela não chama assim tanta atenção não. Mas a música, rapá, você sente assim na hora que você vai pegar ela pra jogar, você se sente sendo convocado pra alguma coisa importante. Essa música, ela traz esse sentimento, cara. Curto só pra você ver. Tô falando de ActuRiser. ActuRiser. Diz aí também como é que você fala o nome desse jogo. As trilhas sonoras desse jogo sempre me lembram muito Castlevania. Com som de órgão, do Drácula. Só que menos fúnebres e mais alegres. Mas vou destacar a música da fase do Anjinho. Que é aquela fase que fica entre a primeira e a segunda. Que a gente tem sempre que fazer algumas missões ali, que às vezes até é bem chato. Mas a música da fase do Anjinho, cara, ela é bacana. Fica na memória. A gente fica doido pra passar logo pra segunda fase. Pra gente continuar a campanha. E a gente tem que passar por essa fase do Anjinho. Que a gente fica torcendo pra passar rápido. Mas a música segura a gente, cara. A música segura essa parte, na minha opinião. Me diz aí nos comentários se você gosta dessa parte do Anjinho. Então curte só a música. E eu acho ela boa demais. Porque me lembra muito aquelas trilhas de medievais. Aquelas trilhas de Senhor dos Anéis. Ou música celtas. Curte aí, curte aí. Rapá, talvez uma das músicas mais marcantes pra mim quando eu jogava o Super Nintendo. Eu tô falando de X-Light ou Axe-Light. Uma das trilhas sonoras mais empolgantes do início ao fim. O jogo inteiro. A intro lembra o início de Independence Day, o filme. Você já entrando naquele clima. Aí passamos pra primeira fase. A música parece básica. Mas à medida que vamos prosseguindo, vai acelerando e melhorando os arranjos. E acho que a música ficou acima do jogo, cara. Todo mundo lembra da música, mas demora um pouco a lembrar qual o jogo dessa trilha sonora. A trilha inteira é nessa pegada. Mas eu vou destacar a da primeira fase, que é incomparável. E agora, o jogo que é feito nada mais, nada menos pelos estúdios LucasArts. Irmãos, então você já pode esperar que é a trilha sonora mais incrível que você vai ouvir. Mentira, não é não. Brincadeira, é brincadeira. Tô falando de Metal Warrior. Galera, o olho já brilha na hora que você vê dos estúdios LucasArts. E em seguida, a trilha inicial, que me lembra a trilha de O Predador. Daquele, do filme, do Schwarzenegger. O primeirão. Que trilha sonora marcante. Já começamos com aquela pegada de Círculo de Fogo também. Aquele filme dos robôs gigantes. Com aqueles carcajus imensos. Isso. Mais um game que começa com tudo. A trilha sonora da primeira fase é marcante demais. Você quase que para só pra curtir a música. Galera, se prepara que agora é o pódio. Deixa eu ajeitar na cadeira aqui. Porque, rapá. Crono Trigger. Agora se prepara pra arrepiar. Muitos de vocês já se emocionaram só de ouvir eu falar Crono Trigger. Com essa trilha. Um pêndulo de relógio batendo uma letra C. Vocês estão lembrados do início? Que parece um relógio pela metade. De repente, um guerreiro de cabelo laranja espetado. Um sapo e uma loirinha aparecem em cena em um ataque. Crono Trigger talvez seja a melhor trilha musical dessa lista. Só que o fato aqui não é qualidade e sim nostalgia. E desse game a mais icônica, na minha humilde opinião. É a da própria introdução. Que dura cerca de 3 minutos essa introdução mais hipnotizante da era Super Nintendo, galera. Não sei se vocês vão lembrar agora. Mas essa introdução de mais ou menos 3 minutos com essa trilha sonora. Rapá, quem é da época já deve estar enchendo o olho d'água. E agora mais um RPG épico, galera. Se segura, se segura de novo que agora é o pódio. E agora eu vou falar para vocês de The Legend of Zelda A Link to the Past. O jogo que mais faz os nintendistas vibrarem. O jogo é todo marcante. E parte disso se dá pela trilha sonora incrível, icônica e impecável dele. Às vezes coloco a playlist de Zelda A Link to the Past para tocar enquanto escrevo roteiros, cara. Ela é inspiradora. Venha lá a Nintendo mesmo. A Nintendo tem uma característica. O som tem a personalidade da Nintendo. Com muita cara de castelo. Com toda a majestade de Zelda. E chegamos na hora do pódio. O que vocês acham? Não sei. Deixa aí nos comentários. O que vocês acham que vai ser? É impossível fazer a primeira lista dessa da Nintendo sem ter o quê? Super Mario World. A trilha sonora campeã seria essa. Vocês já sabiam, né? Como é a primeira lista de trilha sonora que faço para o Super Nintendo é óbvio. Não tem como não ser óbvio. Mas me diz se você se impressionou com as outras. Mas vamos lá que agora o assunto é Super Mario. E destaco duas fases. A primeira que quando escuto, quando toca ela, eu volto lá em 1991. A primeira fase é muito marcante a música. E a segunda música que eu quero destacar para vocês é a do primeiro castelo, cara. Que dá aquele friozinho na barriga. Irmãos, cara. Meu Deus do céu. Eu vou chorar. Me traz muitas lembranças, muitas emoções e sentimentos. Me lembra eu sentado na frente de uma TV de tubo com o meu amigo Diogo. Comendo bolacha, traquinas e tomando um todinho. Cara, é isso que eu lembro, cara. Super Mario World, ele vai além. A trilha sonora vai além da perfeição. Ela traz memórias, ela traz momentos e mostra a grandeza que é Mario. Então, sobrinhos, fala aqui para o seu tiozão. Cara, eu estou até falando mais baixo aqui. Sabe como é que é, né, irmão? Me emocionei aqui fazendo esse vídeo. Cara, trilha sonora tem um poder sentimental na gente, de transportar, de nostalgia. É mágico. As músicas de todos esses jogos que eu falei para vocês é mágico. Galera, se foi legal para vocês viajar aqui nessa nostalgia com o tio Alex, por favor, deixa aquele like esmagador, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Deus abençoe. Game over. Game over.